Música Faltam 52 dias para o principal evento da raça. A 30ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador vai ser realizada em Belo Horizonte entre os dias 13 e 23 de julho. E para você não perder nada sobre essa confraternização, nós preparamos um quadro especial com informações importantes para criadores e expositores. É o Minuto da Nacional. Aqui você vai ficar por dentro das últimas notícias da exposição. Hoje vamos saber como os animais se classificam para o evento. Música Hoje eu vou falar dos critérios que credenciam os animais a participarem da 30ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador. No caso da marcha batida, os animais que tenham a classificação de campeão e reservado campeão nas últimas três nacionais, no caso as nacionais dos últimos três anos, já estão automaticamente classificados. Da mesma forma, os primeiros, segundos e terceiros prêmios das duas últimas nacionais. Em exposições oficializadas, acima de 80 animais, estão automaticamente classificados os campeões e os reservados campeões. Em copas de marcha oficializadas, acima de 60 animais, estarão classificados também os campeões e os reservados campeões de marcha. Mas essa classificação é exclusiva para a marcha aqui na Nacional. Os primeiros prêmios em exposições com uma quantidade de animais acima de 151 estarão automaticamente classificados, desde que tenham essa classificação em dois eventos distintos. E, da mesma forma, os segundos prêmios em exposições especializadas, que tenham acima de 201 animais, estarão classificados, desde que tenham essa classificação em dois eventos distintos. Em exposições regionais, que são aquelas exposições onde o número de animais é de 50 a 79, participarão somente os campeões e reservados campeões da raça e os campeões e reservados campeões dos campeões de marcha. Esses também estarão classificados para a Nacional. No caso da marcha picada, basta os animais terem participado de pelo menos um evento oficial do Mangalarga Marchador durante o ano equestre. No caso dos jovens, esses animais não têm critérios de credenciamento. Eles podem ser inscritos normalmente aqui no julgamento da Nacional, os equinos jovens de marcha picada. Todos os animais castrados, sendo batido ou picado, também não têm esse critério de credenciamento. Eles podem ser inscritos normalmente. E da mesma forma, os animais que irão participar exclusivamente das provas funcionais e que participarão também da vitrine dos garanhões. E é muito importante lembrar que o período de credenciamento, o ano equestre, ele foi de 14 de junho de 2010 até agora o dia 12 de junho de 2011. Então o limite para a classificação para a Nacional, a data limite, é o dia 12 de junho de 2011.